Olá, olá, aqui é o Sérgio Borges e esse é mais um vídeo do Guia em São Paulo, um canal que fala sobre São Paulo e as coisas de São Paulo. E hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui, eu fiz um vídeo tempos atrás de como ir de trem ao aeroporto de Pumbi, com o aeroporto de Guarulhos, né? E o pessoal também vem perguntando como ir de metrô e de trem para o autódromo de Interlagos, que é um local que tem diversos eventos esportivos, tem automobilismo, tem shows, eventos culturais, etc. Então eu vou fazer um vídeo partindo aqui da... eu vou pegar ali atrás e vou mostrar para vocês a linha amarela. Da linha amarela eu vou até uma estação de trem e de lá eu sigo até o autódromo. Eu vou mostrar para vocês que o trajeto é bem rápido. Então, repetindo, eu saio aqui da região central de São Paulo, do metrô República. Mas se você estiver em outra região de São Paulo, por cima da linha azul, você pode ir também. Sempre sentindo a linha amarela do metrô e lá você pega o trem. Ou se estiver na linha verde, você também chega. O importante é, eu vou chegar depois e vou mostrar para vocês a estação de trem. E lá, que é o mais importante, né? De metrô você consegue chegar até essa linha de trem de diversas maneiras. Vamos começar o vídeo aí, vamos ver quanto tempo vai demorar assim que eu entrar no metrô. O legal são essas telas que tem agora no metrô de São Paulo. A maioria das estações tem marcando quando que é o próximo trem. Então, eu tenho três minutos aí para mostrar uma coisa importante. Que é um mapa para sintonizar o trajeto que nós vamos fazer. Nosso passeio de hoje é sair daqui da República, né? E aí eu vou até Pinheiro. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá. Eu estou saindo... Da República. Aí eu vou até aqui, ó. Pinheiros. Pinheiros, eu vou pegar o trem. E vou até o Autódromo de Interlagos. Então, vocês percebem. Eu saio da linha vermelha, né? Que é do metrô, Central, República. Aqui dentro consegue fazer uma baldeação. Vai para a linha amarela. Na linha amarela eu sigo até a Vila Sônia. Mas eu desço em Pinheiros. Pinheiros eu pego o trem e vou para o Autódromo de Interlagos. Vamos ver quanto tempo falta. Um minutinho e cinquenta. Eu não enchei por enquanto tanto. Daqui a pouco chega o trem. Ah, deixa o seu curtir. Se você é novo no canal, é importante para nós. Se inscreva no canal que eu falo sobre São Paulo e sobre as coisas de São Paulo. Vamos lá. Então, já são onze e quarenta e oito. O metrô chegou. Bateu quase que certinho com o tempo que eles falaram ali. Então, vamos contar de agora. Onze e quarenta e oito o tempo para chegar lá no Autódromo de Interlagos. Está vazio. Está aqui no canto. Vamos ver quanto tempo que vai daí. Onze e quarenta e oito até o Autódromo de Interlagos. O que é legal nesse metrô aqui da linha amarela, que você vê até o primeiro vagão. É óbvio. Dependendo do sentido ali, você consegue ver. O túnel aqui. Então, lástimos chegando agora para Pinheiros. São onze e cinquenta e oito. Foram dez minutos. Da república até Pinheiros. Vamos lá. Vamos descer. Vamos ver agora até o Autódromo de Interlagos. O que é que vai dar? Bora lá. Então, é o que eu falei. Foram dez minutos da república até aqui. A estação Pinheiros. Olha lá. Olha lá. Seguem da Vila Sonha. Agora eu vou subir um emaranhado de escadas aí. É isso. Depois que você sobe todo aquele emaranhado de escadas, você não sai do metrô ainda, né? Você vai aqui, ó. Embarque. Linha nove. Aqui, ó. Onde nós estamos. Estação Pinheiros. Aí agora eu vou pegar o trem. Sentido o Autódromo de Interlagos. É na parte mais alta aqui. Vocês sobem até a última escada. E pega essa linha verde aqui. Linha nove, né? Sentido ao trem. É tudo rápido. Tudo muito rápido. Aqui embaixo nós temos a Marginal Pinheiros. Pra quem não é de São Paulo. Dá um pouco de formação. Por exemplo, aqui nessa parte quando os carros estão correndo. Você vai sentir do Marginal Tietê. E pra lá, que é pra onde nós vamos. Aí é mais Zona Sul. Você vai adentrando aí pra Zona Sul de São Paulo. Sentido lá pra Interlagos. O trem vai beirando todo esse espaço aí. Vamos descer. Ó, o trem chegou. Mas eu vou esperar o próximo trem pra ir com calma. Pra mostrar aqui a plataforma. Então vocês... Nós estamos aqui. Vila do Covas, Mendes, Vila Natal, Plataforma. Esse aqui é o nome da plataforma, viu? Não é o nome da... Da estação. Então é esse trem que nós vamos pegar. Sentido... Interlagos e Autódromo. É pra lá que nós vamos. Aí é a ciclofaixa. Ó que legal. Ó o rio. Tem chovido bastante. O rio tá cheio. Já adiantando, se você não é de São Paulo, tem algumas entradas. Tem várias entradas que dá acesso a essa pista aí. Dá pra correr. Dá pra andar de bike. Dá pra fazer caminhada. A maioria das pessoas vem pra correr, mesmo é andar de bicicleta, né? Vamos esperar o trem. Agora é só um sentido único. Não precisa mais fazer baldeação, né? Que é pular de um trem pra o outro. Aqui é a estação de trem. Onde nós estávamos era o metrô. Então, repetindo. Saímos lá da linha vermelha na República. Fizemos a baldeação lá dentro pra linha amarela. Da linha amarela, nós viemos pra cá. E vocês percebam que foi com um único ticket. Eu paguei um metrô só. Todas essas baldeações não tem custo. Não precisa pagar mais. Você vai só passando de uma estação pra outra. Você não pode é sair. Cruzar a catraca. Senão você terá que pagar de novo. Essa informação pra quem é que São Paulo é meio óbvia. Assim, mas às vezes pro turista. Isso pode ajudar. Eu tenho certeza. Olha o Rio Pinheiros. Vocês já conheciam o Rio Pinheiros? Pra quem é de fora de São Paulo. Então, recapitulando aí. Nós estamos agora na estação Pinheiros, mas no trem. E nós vamos para o autódromo. Quantas são as estações? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze estações. Vamos ver quanto tempo que vai dar. Estas onze estações. Lembrando que saímos de lá era onze e quarenta e oito. Não tem um relógio aqui. Senão eu ia ver que horas são. Deixa eu ver. Aqui eu já volto. Olhei aqui. Meio dia e onze. Meio dia e onze. Lembrando que eu deixei partir um trem. Eu poderia ter entrado no outro trem ali. Então eu vou descontar aí uns quatro, cinco minutos. Que eu tinha que mostrar. E queria mostrar aqui a plataforma. Então é que está chegando o trem que vai. Que nos levará até o autódromo de Interlago. Ele vem ali. O que vem escrito nele? Mendes Vila Natal. Será que deve ser a última? Toma cuidado com os espaços aqui, né? Vai ser maior os vãos aqui. Não é igual o metrô. Tem um espaço bem... Bem tranquilo. Bora lá. Agora dentro do trem é sentido único até o autódromo. O autódromo é o autódromo. Já vai beirando todo o rio Pinheiro. Próxima estação. Next stop. Hebraica Rebouças. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Meio dia e quarenta, agora é quase uma hora, pra contar que era quinze pra meio dia, na hora que eu saí, lá da república. Então eu cheguei, vamos descer, eu não ia até o autódromo não, mas eu vou até lá pra ver quanto tempo que dá caminhando, pra mostrar aí pra vocês. Vamos lá, cheguei aqui então, dei o dia aí, quarenta, quase uma hora, da república até aqui, foi tranquilo, foi bem rápido. Então é isso aí, acabei de descer ali do trem, é só um lance, só de escada, você já sai aqui, você tem aí a flacona, o autódromo de Interlagos. Eu não ia lá não, mas eu vou lá, vamos ver quanto tempo que dá, e se dá pra ir caminhando né, é o portão G. É tudo bem tranquilo e rápido hein, a saída aqui ó, vamos lá. Então assim é importante, acho que falar lá o trem né, a saída, tanto pro lado de lá, uma rua ali que você entra à esquerda pra quem tá saindo do autódromo, ou pro lado de lá, você sai em portões no autódromo de Interlagos. Eu vou por aqui, do lado direito pra quem sai, que é o portão 9, pelo que uma senhora me falou ali, uma que trabalha, que tem uma lanchonete, ela falou que a subida por aqui é menor, a subida do lado de lá, que também chega no autódromo é maior, mas vamos ver como é que é. Então ela falou pra eu seguir reto, quando chega nos prédinhos lá na frente, eu vou beirando, subo e saio lá na entrada do autódromo. Vamos lá. Então depois que eu saio naquela rua, você vira aqui, você vê essa placa aí né, uma placa famosa, que gerou até, gerou até dúvidas aqui na cidade de São Paulo né, porque foi colocada essa placa, essa placa em diversas situações né, na zona leste, na zona oeste, o povo tava achando muito estranho que é morador daqui né, porque tanta placa falando do autódromo lá na zona leste. Mas aqui adianta, então portão Z, eu vou seguir reto, a senhora falou pra eu seguir reto, vamos ver. Eu já tô quase chegando, dá pra escutar até um barulho aí de motores, deve estar rolando algum evento aí, um som alto. Eu vou procurar um outro portão, tinha um portão ali embaixo, aí no dia do evento a pessoa tem que ver onde é a entrada né, porque é gigante isso aqui. Eu vou num portão ali, parece que tem o principal ali, um dos principais né, ali já é a estrutura do autódromo. Vamos lá, tô na caminhada, correntes que vem a chuva, parece que vai haver uma chuva. Então estou chegando, aqui num portão, que eu acho que é um dos portões aí principais, dá pra considerar como entrada né. Sai lá da, do, 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 sai do treino a 1 e 3, agora são, olha não me deixa mentir, 30 graus, que horas são agora? 1 e 20. Então, 12 minutos. Aí o portão, porque é o portão 9. Sai de lá 1 e 3, foram 17 minutos andando, mas eu vim bem de boa. Aí você tem que ver no dia do evento, qual vai ser a entrada que você terá que fazer, terá que procurar pra entrar aí no evento, seja corrida, seja um evento show. Hoje você escuta aí, dá pra escutar aí um barulho de, de carro né, de motor, a gente tá tendo corrida de karcher aí. Então é isso aí, foram 17, é 17 minutos caminhando. Do trem até aqui, bem tranquilo, bem tranquilo. Um bobeira, eu vou querer pegar um Uber pra vir aqui andando. Acabei dando sorte aqui, eu consegui entrar, tá tendo um evento aqui, mas por aqui dá pra entrar, não precisa pagar. E não é kart não, rapaz, é carro, carro mais bravo aí, ó. Aí, ó, ganhamos uma imagem boa aí pro guia. Valeu a pena ter vindo. Eu já vim aqui no autódromo, mas pra show, pra ver evento automobilístico, nunca vim. Ó, que legal. Aproveitar, aproveitar já que deixaram entrar. Olha lá, olha lá, então aqueles prédios lá é a parte mais central de São Paulo, né. Olha as máquinas aí. Eles estão montando uma tenda aí, eu não sei se é pra algum evento grande, que terá algum show. Não sei, não dá pra ler, tem umas propagandas, mas tá muito longe. Ali eu acho que é o West do Senna, né. Como tem umas grades, não dá pra ver direitinho. Lá vem, lá vem máquina aí, ó. Tem uns carros ali também, parece estilo Fórmula 1. Eu não sei que é evento que esse. Mas, enfim, dei sorte de conseguir entrar. Aí, ó. É, valeu a pena. É, valeu a pena ter feito a caminhada até aqui. Assustou um pouco do evento aí. É isso aí. E com o West do Senna ao fundo, eu me despeço de mais um vídeo do Gui em São Paulo. Vamos só recapitular aqui. 15 para meio-dia eu saí lá da estação de metrô da República. Fui até o trem, demorou 55 minutos fazendo baldeação. Pulei da linha vermelha para a amarela, da amarela vim de trem até aqui. Então, deu trem, deu quase uma hora. E a caminhada da estação aqui de trem, quando eu saio de trem até aqui, foram 17 minutos, né. Foi isso mesmo, 17 minutos caminhando. Mas uma caminhada bem tranquila, não compensa pegar Uber. Quando você vier para o evento. Não é um local que você olha e acha, nossa, será que é perigoso? Não me aparentou. Então é isso aí. Se você é novo no canal, se inscreva aqui. Eu falo sobre São Paulo e sobre as coisas de São Paulo. Será uma grande satisfação ter você por aqui. Está armando chuva aí, ó. Inter Lagos tem cara de fuga, né. Será uma grande satisfação ter você por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu curtir. Muito obrigado, fico com Deus e até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau, tchau.